Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Já esta ouvindo? Esta ouvindo não é Madalena? Deixa eu avisar. Esta na minha página certeza? Uhum. Absoluta. Boa tarde meninas. Meninos. Tudo bem com vocês? A pergunta esta daquele jeito. Hum? Tudo bem gente? Eu vou suar aqui. Tem gente chegando também? Tem gente chegando. As meninas estão chegando já. Boa tarde meninas. Tudo bem com vocês? Mais uma pecinha da semana 10. Vai compartilhando. Vai chamando as amigas. O que é a semana 10? Semana 10 é? Molde a 10 reais para vocês. Apostilas. Não só o desenho. Passo a passo. É uma apostilinha. É um livrinho para vocês. que chega na casa de vocês. Pelo e-mail. Hoje. Essa aqui. Essa aqui. Essa é a Andréia Pimentinha? Andréia Pimentinha. Andréia Pimentinha. Em homenagem a minha amiga Andréia. Mais uma amiga que o artesanato trouxe para a gente. Né Renatinho? É isso aí. Vai ser um. É o mesmo molde. Mas não vai contar ainda. Ele já está contando. Tecidos diferentes. Ele já está abrindo a boca. Porque não cabe. Então desde. A Deise estava esperando desde as 13 horas. Mas ó. A Mônica atrasou. Ela perguntou que hora que é. Eu atrasei? Foi você. Eu estou pronta desde ontem. Aham. Tá. Gente. A gente atrasou um pouquinho. Não vai ter live no Chá com Arte hoje. Hoje é dia de maratona lá. Certo? Que que acontece? Acontece que as meninas estão com lançamento. Alguma coisa assim. E. Um abraço para a Cris. Feliz aniversário. Cris. Qual das Cris? Cris dela. Ah. Parabéns. Feliz. Muita felicidade. O que eu desejo para todo mundo. Muita felicidade. Muita saúde. Muita tranquilidade. E paz. Para poder. Pensar com a cabeça no lugar. Porque senão. Gente. Fica que nem o Renato. Correndo de um lado para o outro. Não é velho? É verdade. Gente. Eu estou abrindo a minha página. Tá bom? Estou atualizando. A internet aqui não é tão boa quanto a de casa. Né Renato? É. Em casa é bem melhor. Certo. E então eu estou copiando o link aqui da nossa live. E eu vou colar lá no chá com arte. Porque hoje não tem live lá. Então a gente quer chamar as meninas de lá para cá. Tô publicando. Assim dá tempo de a gente fazer tudo. Vou compartilhar lá também. É. Então gente. A gente ia começar a um. Mas aí a gente não via a hora de compartilhar agora público, compartilhar em uma página A gente queria terminar, adiantar o pedido de vocês Aí a gente ficou correndo, 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 correndo Aproveitamos que não vai ter live lá no Chá com Arte Aí eu falei, a gente faz um pouquinho mais tarde, agora é 20 para as duas E aí a gente compartilha lá com as meninas, né? Então o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos fazer a bruxa Andréia Pimentinha Que faz parte da nossa semana 10 do Ateliê Mônica Costa O que é essa semana 10? São moldes que eu lancei lá na Mega E que ainda não deu tempo de ser feito Que eu comecei a fazer aqui para vocês E a melhor parte, a gente colocou todas essas apostilas a 10 reais Ah Mônica, é 10 reais, mas é um dia só? É um dia só, gente Ontem eu já tirei as apostilas da cozinha A gente estava com 5 apostilas ontem, né Renata? Hoje eu acho que deve ter 6 ou 7 lá para vocês Elas ficam todas a 10 reais Até amanhã na nossa próxima live Vamos fazer a live aqui amanhã, Renatinho? Vamos! O Renato ficou feliz que ele não tem que ficar saindo toda hora Ah gente, querendo ou não, atrasa o dia a dia, né? E a noite eu ainda vou arrumar aqui para vocês Você sai daqui, vai para casa Aí faz a live, nada nada você perde umas 3, 4 horas no dia Então vamos lá Nossa boneca hoje vai ser uma bruxa Mas uma cor bem diferente Vocês vão começar a ver aqui na mesa Vocês já vão descobrir rapidinho Mas vamos lá, vamos trabalhar a estruturação Nem mostrei ainda, nem mostrei para elas ainda Você não mostrou, ok Essa aqui é a apostila, chama Andréia Pimentinha Nossa, pegou seu pé bem Gente, eu estou bem descalço Mas o pé está feito Então está vendo, essa aqui A apostila já está lá, 10 reais O que é que nós temos aqui nessa boneca? Ó Então nós temos vários passo a passo Nós vamos começar com os passos do corpinho Que a gente vai fazer estruturação Para quem tem dúvida em estruturação Vamos fazer Eu quero pedir para vocês Pegar o dedinho e fazer o que, bem? Compartilhar, chamar as amigas Para fazer o dedinho Vai apertando Olha, toda vez no Chá com Arte A gente bate mil pessoas Se a gente chegar a mil Eu vou sortear um kit dela para vocês Não precisa olhar assim para mim É só se bater mil Mas meninas são corretas Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Ó Aqui é a parte do corpinho Então o corpinho eu já risquei Já costurei Já enchi ele, ó Estava fechando aqui embaixo Na hora que começou a live, tá bom? Então, ó Já fechei Os bracinhos O Renato já fechou Tá bom? Já encheu Lembrando que esse molde aqui É o molde M Do molde durável Aqui da lojinha É o molde que eu mais uso Ele vai todo em madeira para você Ele é bem legal Ó Perninha Então, ó Tem uma nesse estágio E tem uma nesse estágio Então eu vou mostrar para vocês Como é que a gente faz a parte de baixo Dessa perninha Muita gente tem dúvida Em como estruturar a perna Principalmente quem está começando Fala assim Mônica, mas como é que você faz Para deixar essa boneca dura? Tem madeira dentro? Ó Então aqui, ó Ela tem duas aberturas Uma aqui embaixo E uma aqui em cima Tá bom? Então o que eu vou fazer? Nossa, a iluminação aqui é maravilhosa Um abraço para a Branca Letícia Para a Tati Pinheiro Para a Denise Para a Katia Davis Gislaine Um abraço Thelma Maciel Simone Hamburgo Eu vou chulear Ou alinhavar a voltinha aqui de baixo Isso aqui é uma sola em MDF É um tamanho M A gente tem ela na loja Mas eu sei que tem meninas Que não tem a sola Então a gente dá a dica No molde vai o tamanho da sola A gente dá a dica para vocês De usar ela em papel paraná Ou papel couro Que ele é bem duro Então você vai recortar duas Coloca bastante cola no meio E põe uma em cima da outra E deixa ela secar Fica bem durinha, gente Durante muito tempo eu só usei isso Kátia, mandou uma mensagem no No WhatsApp Ela falou que comprou o molde ontem É da promoção E não chegou para ela Mas são automáticos É automático esse aí já Manda uma mensagem no WhatsApp Para a gente reenviar o link para você Eu coloco ele aqui Tá vendo? Ele fica bem justinho Bem certinho E o segredo aqui É Puxar e deixar o máximo Na mesma medidinha Não pode nem vir muito para cá E nem vir muito para cá E nem ir muito para lá Se a gente consegue deixar o máximo Na medida certa Ele fica bem legal Então, ó Quando eu vou arrematar Eu venho aqui embaixo Eu abraço isso aqui Puxo bem Ó Estou forçando Estou apertando E vou Arrematar Posso deixar assim? Se eu deixar assim Na hora que eu vou encher Essa bolachinha Essa solinha Vai virar e espirrar para fora Então eu venho fazendo Um zigue-zague Aqui Tatá Se tiver caixa aí Pode ir trazendo para frente Tá, nega? Para não ocupar muito espaço Ó Venho fazendo o zigue-zague E vou puxar de novo André Esteves Boa tarde, Renato Adorei o molde que eu comprei Ai, que bom Que bom que você gostou Olha, gente A gente tem muito molde No começo eles eram Todos feitos à mão Hoje eles são Todos feitos no computador A gente tenta detalhar Ao máximo Porque se for uma peça Tem muita peça Que tem live Mas tem peça Que não tem Então quando a gente Detalha bem O projeto É para quê? Para vocês conseguirem Fazer sozinhos Ó Então, ó Essa parte está pronta Agora eu vou encher, gente Saiu sim, Lisete Saiu hoje Demorou, mas saiu Aqui Deixa eu abrir meu filmante aqui Oxe, você já tinha um aberto aqui? Ó o sedã prejuízo aí Por isso que ele não quer vender Catarina mandou um abraço Mandou mandar um abraço Para a Regina Ô, dona Regina Amiga do Renato Parceira Ó, gente Vocês estão vendo Que eu nem vou Esmiuçando isso aqui, ó Eu já pego um tufão E já vou jogando Tudo lá dentro, ó Tá vendo? Eu gosto De trabalhar Com a pinça É uma pinça cirúrgica Ela chama Pinça dente de rato, ó Ela tem um dentinho Aqui, ó Tá vendo? Ó Ele fecha E esse dentinho Vai me ajudando A empurrar lá embaixo Então eu ponho um tanto Tá vendo? E agora eu vou descer Esse plumante lá embaixo Eu acho que eu devia filmar E você devia encher Se quiser que eu enche Eu enche Ele enche tão rapidinho Enche o saco Eu enche também a boneca Ah, o saco ele enche também, gente Pelo amor de Deus Vocês não tem noção Vamos lá Vamos compartilhar Que aí eu vou fazer o sorteio Pra vocês Se bater mil, hein O que que eu vou sortear? Ó, tá pouco Uma postila E o materialzinho Que eu vou usar, né? Vou colocar o pele Vou colocar o tuli Não vai mostrar ainda não Ah Ele não deu conta, gente Do segredo da cor da roupa Mas já mostrei Isso aqui no começo da live É Eu nem sabia Que era na cor da roupa Sei que falou agora É Fofoqueira, né, bem? Aprendi com você Depois que eu casei com ele, gente Eu virei a Fifi Fifi fofó Essa é a Maria Fifi de pedreira Mentira Mentira Mostra ali Enquanto eu vou enchendo Que a parte chata Gente, o segredo do encher É o que? Vai colocando Bastante plumante, ó Segura ele aqui E tchum pra baixo Ó Tá vendo? Vai descendo Aí eu venho Coloco mais um tantão De plumante, ó Tem gente perguntando Falando que nós estamos Em lugar diferente hoje Onde que nós estamos? Conta aí bem pras meninas A gente está na nossa lojinha A lojinha do ateliê Mônica Costa Mostra a lojinha lá da ponta A lojinha do ateliê Mônica Costa Ó Tem uma fedorenta ali de máscara se protegendo né que a lojinha da ateliê mônica costa qual tecido do corpinho é o tecido pele para fazer bonequinha que fique em pé gente bom é fazer com pele se quiser fazer com malha cardada dá pra fazer mas aí na perninha tem que colocar tecido duplo ok o enchimento não poderia ser por baixo depois a sola de estrutura então o que acontece quando a gente faz isso uma tela estranha quando a gente faz isso a gente não consegue forçar tanto para deixar ela dura que se você vem forçando de cima hora que se põe a solinha que ela fica pulando para fora e aí aqui embaixo a base dele vai ficar muito mole e aí a boneca não para em pé se você for fazer uma boneca que se vai ficar sentadinha aí você pode fazer o enchimento por baixo sem problema mas como aqui a gente quer uma boneca que fique em pé a gente tem que usar a gente procura usar esse processo tem meninas que nem a magalia juliana elas trabalham aqui por trás eu gosto de trabalhar por cima que aí eu desço toda a minha força lá no branca letícia segura o tranco aí que ela responde que ela quer ela quer que você responde a no whatsapp olha gente hoje eu não dei conta de responder muito não tá mas acabando a live eu vou vou lá responder todo mundo eu tô pedindo a conta gente do whatsapp a máscara da monta aqui no cantinho gente aqui na hora da live né não aqui tem caixinha de máscara gente na da farmácia e subiu né bi subiu antes era 25 agora tá 50 então a caixa de não da outra vez eu tinha pagado 50 mas antes era 25 é dá para fazer com algodão cru dá para fazer com algodão cru dá para fazer com tricoline é desde que seja um tecido 100% algodão sem elastano o enchimento gente é sempre a parte mais chata da boneca mas é a parte que a gente mais tem meninas igual a moneda está enchendo hoje o que está em promoção pra vocês andré pimentinha vamos lá esse trio de bruxinha que é muito lindo essa bruxa também fez um sucesso que tá com a vassoura na mão a gente tem vassourinha no site também na lojinha tem essa aqui que eu não sei ela é linda linda como tati tem o frank tem o o drácula na guirlanda tem aquela ali ó como que é o nome daquela bem na hora margou a bolsinha tá na promoção do mundo todas as bruxinhas da coleção das bruxinhas estão na promoção eu vou falar para vocês lá no site e amanhã tem de novo e amanhã tem outra coleção linda que foi lançada na mega nós vamos eu vou dar um e aí a gente tem que arrumar esse pé especial nessa coleção olha a minha cara de quem tá aprontando bem eu vou dar uma graça especial nessa coleção que eu vou mostrar amanhã vocês não vou fazer na mesma cor também vou fazer em outra cor não sei só fazendo pra ver né bom que a gente dá opção é tudo que você faz fica bonito né bem depende né às vezes eu faço umas meleca mas aí eu não deixo você mostrar a marcia tá aqui ó a cátia catarina eliane a catarina gente é testemunha aí de que fazer boneca dá dá para fazer catarina já faz perinha lá em curitiba no largo da ordem tem muitos e muitos anos e aí a gente marcou um workshop lá né em curitiba ela sempre me chamava vem vem fazer eu já trouxe outras meninas para cá vão fazer vão fazer e deu certo da gente aí a gente foi nosso workshop lá graças a deus encheu né bem todos os dias era para ser só dois dias acabou sendo era para ser um virou dois virou três e todos os dias a turma foi grande né renato todos os dias aí ela tinha uma moça lá ela falou eu vou fazer não sei o que não sei o que ela tirou logo no primeiro dia tirou foto se eu não me engano foi assim só tirou foto postou antes de sair do workshop ela já tinha vendido a e aí no outro dia foi outro postou foto postou foto não foi embora dali a pouco ela mandou mensagem catarina você não acredita eu já vendi minha coelha então assim é querendo ou não gente eu depoimento assim de que o negócio funciona de que o negócio dá certo a catarina minha perna também já tá fazendo a telagem nossa né velho sim e tá indo que indo lá bom acho que minha perna tá bom cabeça gente cabeça é um negócio bem importante de renato não gostou do enchimento da minha perna tá bom não ficou bom vocês estão vendo pelo que eu passo a cabeça gente pessoal sempre enche a cabeça e fica assim Mônica o rosto da minha boneca não fica bonito Mônica eu não sei porque o meu não fica legal que que eu tô fazendo de errado Fernanda Machado Eliana primeira coisa que a gente tem que fazer costura volta a tudo não deixa nenhuma abertura em nenhuma ponta nenhuma ponta porque se a gente encher pela lateral a parte que a gente encheu sempre vai ficar mais vazia então abertura sempre atrás e o rostinho da boneca ele tem que ficar assim ó eu falo que aqui tem um pãozinho de hambúrguer bem redondinho ele não pode ficar que nem um hambúrguer que eu vou começar a encher aqui para vocês ó começa enchendo sempre sempre com a mão e nunca faz bolinha de plumante e plumante bem soltinho ó tá vendo segura aqui na ponta vem puxando tá ruim imagem tem hora que fica ruim depende pode ser o sinal de vocês tá bom gente a madalena ligou o cabo e a mônica de posses a marcia gente que aqui agora tem tem a madalena que tá usando o tablet para fazer a aula tem quatro computador tem quatro computador conectado então acaba caindo e a gente vai tá tá se continuar fazendo live aqui a gente vai aumentar um pouco ó então tá prega ó tá vendo é muita 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 prega vamos ver tem que desligar nesse tamanho é a aula dela começou agora muito muito caiu no sinal madá desliga sua internet um pouquinho filha ó depois que eu coloquei aqui ó eu começo colocar com a pinça e ajeitar aí gente ó tem que empurrando bem ó você vai empurrando torcendo e empurrando torcendo e empurrando ó aqui ainda tá vazio ó pego minha pinça ó faço esse movimento lá ó tá vendo pego mais um tufo o que você deixou a cola quente esquenta na onda aqui não não o que carrega máquina meninas ó linda cabecinha linda cabecinha meninas é só avisando pra vocês que as apostilas estão lá na lojinha o nome da lojinha www.ateliamonicacosta.com.br não tá com o dedo no sol não né ó tá vendo como ela fica ó que ela fica assim eu não posso deixar uma cabeça chata amacetada assim ó ela tem que sempre ó ficar modeladinha assim ó parece um pãozinho agora nós vamos juntar tudo 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 vamos fechar a perna pra fechar gente eu gosto de usar linha de poliamida posso fechar com linha comum pode posso fechar com linha de pipa pode quando tem uma linha a gente costuma trabalhar sempre com a mesma sabe então eu não fico tendo um monte de linha e essa linha de poliamida é aquela que é bem resistente é boa pra pregar a cabeça lisandra o que você pode substituir a sua linha de mdf papel paraná explica aí como é que faz bem não posso que eu tô com as duas mãos aqui eu teria que mostrar né tá eu já mostro como que você vai fazer você vai comprar o papel paraná o papel couro gente com papelão fica muito mole tá a gente já tentou lógico a gente tentou porque a gente tem economia mas fica muito mole ainda então tem que ser o papelão e aí você vai cortar duas vezes o molde que tá pedindo aí da só duas vezes para cada só vai lá cortou vai pegar cola quente deixa ela ficar bem quente bem quente mesmo você vai fazer que nem uma bolacha recheada você vai colocar o papel paraná você vai colocar o papel paraná a cola bem quente nela inteirinha e outro papel paraná já no tamanhinho da sola porque depois você não consegue e deixa secar bem 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 porque ela demora um tempinho para secar porque sua cola tem que estar fervendo e a camada é do tamanho do recheio de uma bolacha recheada então é bem alto fazendo isso ela vai ficar dura hora que ela seca o plástico fica durinho 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 e aí você consegue fazer vamos a cabeça a live de domingo não estão mais dez reais não tá gente tirou ontem menina na verdade eu tirei hoje de manhã esse boi ainda então quem quiser gente ele vai ficar só por um dia mesmo só que entrou em contato pelo whatsapp e pediu para fazer o depósito aí a gente né tudo bem ou fez o boleto mas é um dia só tá bom ó cabecita renato como é que a gente prega a cabeça tem um agulhão aqui deixa eu pegar o agulhão olha tem gente que fica usando o masco e fica com a mana qual o valor de hoje dez reais meninas dez reais você vai no mercado não como mais nada gente ó vamos lá não é nem isso né bem é a quantidade que você pode fazer de boneca depois com esse molde ó aqui no bracinho eu gosto de fechar com cola passa a linha segura ó corta esse assim aqui a mesma coisa ó joga tudo lá pra dentro passa o biquinho da cola e segura tá vendo essa peça está sendo feita mas ela tá sendo feita numa cor diferente gente acho que vocês nunca viram isso aqui não veio no meu pedi pra tá pra trazer de casa ó então pra quem não consegue ficar segurando assim enquanto prega vir aqui encontra a altura que gosta do pescocinho e faz assim ó a gramatura do papel eu não sei falar pra vocês não eu também não sei gente porque aqui só tem uma é bem grossa ó põe assim pra ficar paradinho quatro dedinhos abraça a cabeça e o dedão vai ajudar a empurrar essa parte aqui venho com a minha agulha rodeando a cabeça toda ó rodeando e com a agulha sempre reta ó a hora que a agulha bate é onde eu vou começar o meu ponto então venho aqui ó já dou um ponto pra travar e não rasgar o tecido e aí eu venho Maria de fato molde madeira gera frete? sim gera frete é a partir do momento que eu venho no correio gera um frete né acho que ela quis dizer carta registrada mas mesmo sendo carta não consegue por carta ó então eu venho dando um ponto na cabeça um ponto no pescoço tá vendo que o meu ponto tá grandão eu não gosto desse ponto grandão então eu enrolo ali vou dar uma apertadinha aqui pra me ajudar vou adicionando a cabeça e o corpo e vou puxar ó quando eu venho puxando a minha linha entra dentro com esse dedo eu só venho ó e apoio aí eu venho ó e dou um nó de travamento então ó eu posso soltar minha linha e aqui os pontos não ficam se movimentando tá vendo? dona glória, dona glória não é que não lê as perguntas às vezes eu vejo a pergunta mas se toda hora eu ficar perguntando pra Mônica não faz live porque rola pergunta toda hora aí a gente vai pegando o que dá na hora aí ó eu venho dando os pontos aqui até essa ponta chego aqui puxo de novo tá vendo? e dou mais um ponto esse aqui que é dona glória o pessoal reclama muito depois fala assim que fica falando demais que não dá continuidade na live então ele quando ele quando eu fico quieta ele chega com uma pergunta ó agora eu continuo ponto na cabeça ponto no pescoço ponto cabeça ponto pescoço Mônica sua linha tá assim eu consigo trabalhar com ela simples venho olhos aqui ó com a linha puxada olhos ficou da mesma altura cabecinha vi que ficou vou arrematar se ficar faltando é só ir lá e dar mais um ponto eu arremato aqui no meio porque meu cabelo chapéu vai tampar tudo tá? Obrigado Maria de Fátima eu sou o Renato tá? da Ateliê Mônica Costa um abraço ó aqui dentro pode ou então você vem com um pedaço de algodão pele aqui meu pele acabou vou colocar esse aqui e faz o curativo nela gente o que que eu faço? passo a cola vem com um pedacinho faz com o pele em casa gente que ele fica tudo da mesma corzinha que meu pele tá lá na outra ponta da loja ó tá pronta essa parte aqui belezinha? agora nós vamos pregar as pernas dá pra colar as pernas? gente não dá pra colar as pernas tá bom? se colar as pernas aqui ela fica muito frouxa e vai descolar olha gente como ele é mionzinha bonitinha como que eu faço transpasse de perna cordão de algodão ou cordão encerado eu prefiro o cordão encerado e aí eu visualizo nem o corpo de uma pessoa perna de um lado tronco no meio perna do outro lado tá bom? como que a gente faz ponho minhas duas perninhas em pé daqui da onde eu fechei eu marco dois dedos e abraço as duas perninhas como se fosse uma régua meus dedinhos ó e eu vou atravessar meu agulhão o ponto do meu agulhão é mais pra trás na canela na na parte de trás da bonequinha ó faço uma marcação a outra balanço bem então a frente é aqui na pontinha do pé e como que eu vou trabalhar? ó aqui estão meus pontinhos de marcação ó o corpinho eu marco da seguinte forma coloco ele na mesa e meço um dedo e eu sempre trabalho um ponto mais à frente da costura um ponto mais atrás da costura nunca passo no meio aqui ó na costura porque pode rasgar o ponto estourar o ponto e aí sua boneca vai abrir todinha então eu venho ó ponto de marcação da parte de trás da boneca passo um tanto de linha mas eu não corto tá? ponto ponto das costas da minha bonequinha e atravesso agora eu vou pegar o pontinho daqui da parte de trás fui com toda a linha tem que voltar volto como? pelos pontinhos de marcação ó aqui puxo a linha vou pegar o outro pego na costura? não sempre meio centímetro a frente ou atrás vou atravessar aqui ó no meu pontinho de marcação e vou pegar onde ó? no pontinho de marcação tiro a minha agulha da linha aí ó sobrou um montão de linha vou jogar essa linha fora? não eu deixo ela aqui no rolinho ó porque eu venho puxando a do rolinho e essa ponta vem entrando e aí eu consigo economizar essa linha eu não perco ela toda ó sempre deito minha bonequinha de lado e vou ó amarrar aperta segura um pouquinho segura o que? amarrar aí o que que você quer? segura um pouco o celular peraí gente ó coloca o dedinho aqui vou desligar o computador não ah vai desligar um? pode pagar no boleto Maria Maria pode oi gente ó eu não sei onde ele tá filmando vou virar aqui ó ó hoje nós estamos trabalhando a nossa coleçãozinha olha gente foi a minha vitrine mais linda da Mega Cris Pelúcia que é vai filmar mais de perto a Katia Davis eu tô lendo os nomes agora ele foi desligar um dos computadores tá bom? a Cristina Cris Artes Valdete bora lá meninas chega a mil a gente ó aqui é o fundo da loja aqui eu vou arrumar o Renato colocou um pergolado aqui ó vou arrumar a Dani ó lá os tecidinhos aqui tem umas pecinhas ó aqui é toda todos os caca tá vendo? oi oi Alessandra oi Dona Glória aqui foi onde a gente arrumou ontem gente é lindo ó cheio de boneca cheio de boneca é linda a minha vitrine gente eu amo ela olha boneca em todo lugar vou virando ó a Nilzete tá dando oi pra mim a Valdete a Katia a gente vai fazer ela numa proposta diferente gente isso Erika o projeto da bolsa é bem parecido aí o Renato vai voltar voltei meninas então amarrei aqui a perninha boneca e ela já para em pézinho gente ela para muito em pézinho tá bom? Mônica você vai passar o bracinho? não essa aqui o bracinho é transpassado depois então vamos por partes agora agora a parte mais gostosa que é a parte de vestir nossa bruxinha original gente ela é roxa mas eu sempre quis fazer uma bruxa em pé então olha isso aqui esse aqui são os tecidinhos que a gente vai trabalhar depois eu vou colocar um kitzinho deles com preço promocional lá na lojinha mas eu acho que vai ficar bem linda então ó gente só a aba do chapéu eu já tô encantada então acho que vai ficar bem linda mesmo ó então vamos a calçó eu trabalhei nessa boneca gente com tecido bem elástico esse aqui é um veludo canelado que é esse tecido aqui ó e ele tem uma elasticidade bem boa ó tá vendo? então como que eu fiz a calçola dela? eu cortei 15 por 20 costurei as duas laterais e aqui no meio ó dá pra você ver que tá de lápis então eu fiz um risco aqui no centro e costurei esse retângulo em volta quando eu corto isso aqui ó forma uma calçola e ela ó é bem elasticazinha então eu vou vestir ela ó desviro eu vou vestir se precisar de ajuste a gente pode vir e ajustar se não nem precisa tá? não sei na cinturinha como é que ele vai ficar porque naquela outra ó ficou larguinha na outra eu usei o... malha foi malha? foi malha então como precisou de ajuste não tem problema eu fiz a troca do material eu não tô usando o material original kitzinha meninas vai tá depois da live na lojinha pra vocês o que pode ser feito? eu posso vir e ajustar ou você pode ir lá na máquina e apertar um pezinho de máquina Mônica mas por que que deu essa diferença? porque eu usei malha na boneca original e aqui eu tô usando o veludo então a gente sempre escreve caso vá fazer a troca do projeto do material usar o tecido bem parecido por quê? porque aí você não tem que fazer ajuste eu acho que eu vou ter que subir tem cordão de algodão marrom? não acabou acho que tem sim acabou fornecedor fechado também então então como eu fiz a troca do material eu não testei antes se precisar bem eu vou ter que subir lá em cima e comer um pedaço dessa blusa porque eu não vou deixar ela com a blusa vai ter sorteio hoje? vai ter sorteio se você chegar a mil aí estamos esperando bater mil gente quando eu vou arrematar gente eu já pego aqui um pedaço da pele dá pra ver aqui bem? falta pouco hein? quando a gente pega a pele a calça fica bem coladinha e não fica soltando é costurar na na máquina comum meninas máquina normal máquina de costura gente ó aqui se fosse na malha ia ficar bem colada aqui vou fazer uma barra depois e vou ajustar beleza? Vital Ramos como faço para acessar o kit dos modos da Maria Flor que eu comprei ontem? se você comprou com o cartão vai no seu e-mail automaticamente após aprovação né? após aprovação se você comprou o boleto tem que esperar o boleto ser compensado agora se foi no cartão foi aprovado automaticamente já vai no seu e-mail se caso não chegou dá um alô pra gente aqui ó estou trabalhando com o veludo tá? lá na boneca eu trabalhei com a malha canelada mostra lá Renato na boneca original então eu não sei se ela vai ficar bem justa se ela não ficar eu vou subir e vou apertar isso aqui então ó no seu molde é importante que você preste atenção nisso daqui ó tá vendo ó ela foi trabalhada em malha canelada dupla a primeira a original o sentido da elasticidade ó tá vendo? ela estica pra cá então a gente sempre tem que prestar atenção nisso vou desvirar e vou vestir aqui ó ah não aqui vai ficar legal ó ficou bem justinho aqui a gente quer esse efeito de justo aqui tá vendo? ficou maior a gente nem sofre tem que fazer bar enfia lá depois dentro da calça aí gente ó você tá vendo que ele é caneladinho ó o canelado tá torto então é legal você vir ajeitando esse canelado aqui pra ele ficar todo retinho aí o acabamento fica mais bonitinho tá bom? fala Osvaldo é parecido Osvaldo é parecido manguinha a manga gente é só isso daqui ó tem na lojinha esse tecido esse molde ó tá bom? então eu só costurei a volta toda deixei aberta aqui embaixo vou recortar recorta com uma marginzinha sempre de costura eu vou trazer a brother aqui pra baixo gente aí esse espaço costurado eu vou começar a fazer nela tá? é que ela tá lá em casa porque eu gosto de usar pontinho decorativo dela mas eu vou trazer ela aqui pra baixo aí vai ficar bom pra você né Bem? meia noite eu falo corre buscar a brother não vem? vem sim você é bonzinho bem ó bota demais desviro não abusa vai e vou fazer o que? vou vestir aqui meu bracinho ó pego ele aqui e vou colocar ele aqui dentro é um tecido que não desfia então é só fazer uma dobrinha respondeu a pergunta Erida não precisa nem perguntar hein o que Dei? perguntou se não precisava fazer barrinha não, não precisa gente esse tecido não desfia eu gosto muito de trabalhar com soft com plush são tecidos que eles não desfiam então eles não me dão trabalho nenhum vai ter um kitzinho de materiais pra vocês depois da live ó, a botinha gente deixa eu explicar ela eu tive que deixar a minha costurada por não ter máquina aqui quando vocês receberem o molde ela foi feita no micro tá? então aqui ela também tá feita no micro então ó você vai ter que olhar aqui no molde dela sentido da elasticidade tá? tá vendo ó? sentido da elasticidade e costure até aqui ó tá vendo que aqui é pontilhadinho? porque que a gente costura só até aqui e não costura até em cima? porque senão não entra no pezinho tá bom? e a gente quer uma bota inteiriça então o que que eu fiz? risco em tecido duplo a botinha costuro até aqui nessa parte de trás e a frente eu costuro ela toda e depois eu venho pregando a solinha aqui embaixo ó prega ela na volta toda e aí ficou aberta também faz tudo correndo né Ben? então Ben é complicado né? ó tá vendo que essa abertura aqui ó vai ajudar ela a entrar aqui embaixo ó e aí você vem puxando sempre deixa alinhado a costura da perna com a costura da bota ó vem puxando ajustando, ajustando, ajustando uma foi essa ficou aberta a frente mas vou dar um truque na cola quente gente não vai ter sorteio esse kit lindo maravilhoso essa pinça tá tá pra chegar tá pra chegar semana que vem meninas hoje tem frete grátis? não, hoje não tem frete grátis é a gente tá terminando do lançamento aí né então a gente tá terminando de enviar caixas vai ter uma recontagem de estoque pra ver se a gente consegue fazer um frete grátis porque geralmente quando faz um frete grátis todo mundo quer aproveitar aí o... o montante é grande e tem que ter material pra vocês pra quê? pra mim fechar aqui trás mas daqui a pouquinho eu mostro deixa eu só alinhavar uma dessas não posso fazer um frete grátis pra vocês aqui se você tiver... ah, comprou dois acabou não, não é assim que funciona aqui tem frete grátis toda loja fica disponível pra vocês é, a gente não coloca só cinco produtos e... tira o resto, ó deixa eu já alinhavar aqui enquanto esquenta a minha cola pra mim acertar essa bota dela tá dando certo aí, tatá? tá vany scottini também tá aqui hoje olha a vany aí ela tá de boa lá na casa dela tomando ó um vô luís vô luís ó, pega a pele aqui também ó, tá vendo ó pega um pedacinho da pele eu gosto sempre porque aí já fica ajustado a minha calçola aqui menina esforçada, tatá tatá tá de dieta, gente vocês lembram quando vocês iam pro hospital ficava de dieta? tinha nenê? olha lá, meia chinela quando a gente ia na casa dos outros quando era criança falava assim, ah, fulana tá de resguardo tá de dieta normalmente quando eu tinha nenê fazia uma cirurgia, né véi? aí chegava a pessoa tava sempre de chinela e meia tatá tá de resguardo, gente isso é coisa do interior, gente pode ver que capital ninguém faz dieta assim, né? ó aqui 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 agora sim vai ficar bonito vamos passar os braços enquanto tá esquentando lá minha cola joga joga embabadado pra frente aí, gente, agora é sério tem que deixar bem no jeito aqui que nós vamos passar o braço vamos passar o braço como é que passa esse braço? pode colar? pode colar bracinho pode ele não é muito volumoso mas pra quem quer um braço com movimento vamos transpassar ele como? vamos beliscar só a parte de trás do bracinho vamos colocar ele na altura que a gente quer atravessa aqui o pescocito eita eita atravessou ó, essa linha engruvinha a poxa pra não enroscar vamos beliscar o outro aí na hora de voltar, gente, ó o mesmo esquema da perna do corpinho, ó nunca passa na linha é sempre meio centímetro pra frente meio centímetro pra trás da costura, tá? pode parecer uma bobagem, gente mas não é tá bom? não é bobagem isso passou virou acha a ponta aqui do cordão, ó sobrou ponta de novo vou desperdiçar? ah, vou amada Jane Pinho falou que ela é do Rio, né? é que quando tá frio o meu marido esfria ele põe meia meio chinelo aqui do interior, Jane a gente fala que tá de dieta nozinho também ó, que bonitinha que ela começou a ficar a Rose Pompiani diz que a primeira vez que tá assistindo as live o projetinho você pode comprar na nossa lojinha que é o www.ateliamonicacosta.com.br aí, gente vou colocar primeiro essa tem chapéu ainda eu e Renata entramos numa discussão aqui qual dos dois tule que ficava mais bonito eu acho que esse aqui orna mais com a composição o Renata falou que o tule de glitter orna mais então eu vou colocar o tule de glitter para não contrariar ele porque ele tá muito bonzinho ô, louco não acredito que você vai fazer isso comigo uai, você tá bonzinho é mesmo, véi ô, dava até uma bitoquinha não sei o que ó, então vou fazer o que aqui eu tô com vinte centímetros vinte centímetros minha régua foi pra lá mais vinte centímetros e aqui ó, tem duas a faixa tá dupla tá vendo, ó o que que eu vou fazer abro ela todinha dobro no meio e vou alinhavar a parte dobrada tá joga ela lá pra frente e vem alinhavando a parte dobrada tá gente, ela é muito rápida de fazer a gente demora aqui porque a gente fica falando levanta buscar cola levanta desligar computador mas se você sentar aí na sua casa com ela cheinha rapidinho você faz e no caso assim ela tá como bruxinha mas vocês vão vê-la cor de rosa ela nem vai parecer bruxinha gente vai ser uma bruxinha do bem era um dos grandes temas de festa que ia ter esse ano, viu mas aí veio esqueci o nome mas aí veio esse corona aí e balançou tudo e esse é um grande tema de festa de aniversário bruxinha do bem então guarda ele aí gente pra trabalhar ele no... vai ser um tema de festa bem legal vai ser tudo em rosa e cinza teve uma grande feira de festa no final do ano passado e eles já estavam com esse tema e... quer mostrar ali a coleçãozinha bem que tá na promoção enquanto eu alinhava eu alinhava as meninas já sabem e aí eu vou aproveitar e vou ler comentários André é feitinho aqui de novo vou mostrar a lojinha também pra vocês depois você mostra a lojinha você fica muito pra passear passear é gostoso né? 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 nossa, nessa situação de... a gente fica meio preso né gente é complicado né? às vezes eu vou pagar ali o frete ali das meninas eu falo, nossa, essa aqui é lá não sei da onde deve ser bonito queria conhecer ah, é lá não sei da onde deve ter a coisa bonita lá essa aqui é lá do rio essa aqui é não sei da onde vai ter sorteio? se a gente conseguir colocar aí mais 200 meninas na live vai ter não vai ser sorteio de pouca coisa não a gente vai sortear um kit inteirinho pra você fazer falando nisso, ontem já foi caixinha de menina de sorteio né Ben? foi, já saiu ontem foi um kit que era de Páscoa foi um kit de guarda-roupa ó gente, tô colocando na volta da cintura dela juntando as duas pontinhas enrola assim no dedo põe ela em pé e já põe na frente a altura que você quer só assim, sem cara e sem cabelo já não tá bonitinha Ben? só num passeio eu arrastrei pra vocês meninas gente, ele chegou do correio muito tarde ontem cheguei bem tarde queria deixar lá e vir embora só que eles iam colocar só hoje à tarde aí como a gente queria despachar logo essa mercadoria de vocês ele teve que ficar esperando e aí chegou ontem aqui, era 7 horas quase ó, tô arrematando arrematei aqui vou cortar olha gente, só assim gente, como eu gosto de cinza só assim já tá bonitinho tem a parte que eu tava querendo ver como é que ia ficar ó, aqui eu tô com esse tule é um tule lindo, lindo, lindo é um tule de bolão tá vendo? ele é bem bonito aqui ele está com 15 centímetros eu vou dobrar assim ó deixando 10 pra lá e 5 aqui tá vendo? não vou dobrar ele 10 não melhor pegar uma régua né? tem uma régua aí? não e eu não vi na verdade ó, tá com 18 18 gente eu vou jogar assim ó isso, assim então eu vou deixar 10, 11 lá embaixo e 7 aqui em cima eu quero dobrar desse jeito posso dobrar no meio colocando 12, 12 posso mas eu quero aproveitar esse pedacinho aqui que eu tava e deixar ele assim nessa medida e na hora de colocar na boneca tá tudo confirmado pra Portugal Moniquinha olha gente, até onde eu sei tá eu tenho que semana que vem entrar em contato com as meninas de lá e ver certinho mas até onde a gente tá sabendo assim tá tudo confirmado é claro que a gente tem que esperar essa situação da pandemia passar a gente não sabe como vai ficar os próximos meses mas por enquanto tudo confirmado o que a gente cancelou foi Campo Grande e Cuiabá que seria semana passada pelo que a gente imagina né Renato setembro já vai tá mais tranquilo mas a gente vai atualizando vocês aí ai gente não é possível que eu não vou conseguir ir pra Portugal minha primeira viagem internacional vocês acham? ó largura total do tecido tá bom? esse túlio tá lindo a cor dele tá maravilhosa é um rosa diferentão é um rosa antigo diferente ele não é nem queimado nem bebê vou colocar ele lá na loja pra vocês é todo material novo que chegou esse túlio aqui e vai alinhava que é um metro e pouco de alinhavo né gente alinhavo miúdo eu quero ver o chapéu só de pensar nesse chapéu já tô ficando doidinha Katia Deis falou quando era criança a apelida dela era bruxinha Doroteia não escova os cabelos por nada ah então a Madalena vai ser então Katia você é amiga da Madalena gente não penteia o cabelo essa menina vocês não tem noção que a gente passa com ela ela fala que dói muito acabou a sua aula já? tem que esperar começar a próxima ó então alinhavei ele todinho aí gente eu quero ver como que vai ficar melhor vocês me ajudem aí com com o túlio menor em cima então vai ficar bem franzida ou com o túlio menor embaixo e aí Renatinho? eu não entendi isso aí aqui ó tá vendo que tem uma ponta menor aqui não entendi aqui em cima sim que dá mais movimento ou aqui embaixo que fica mais chapado o que vocês acham meninas? o que você acha bem? do outro jeito eu acho do outro né? então vamos pôr do outro ó a cara né? na indivídua então mesmo processo ó colocamos a bonequinha de cabeça pra baixo pegamos as duas pontinhas aqui a gente começou aí que a gente terminou e vamos juntar Mônica eu posso juntar na máquina antes de fazer? pode gente não tem problema mas sabe o que que é Mônica? eu não gosto com a boneca com a bunda de fora não tem problema gente pode juntar lá na máquina antes ó coloco aqui belisco o túlio segura bem e arremata pode arrematar umas 3 vezes pra ficar bem seguro tá bom? vou puxar a calça pra baixo vou puxar essa saia de baixo e vou puxar essa saia de cima não parece uma bruxinha aí aquele esquema que eu falo quem quiser aparar o do glitter pode aparar porque embaixo ó eu usei um tule de glitter ficou linda hein? linda hein? quem quiser aparar pode aparar quem quiser pode deixar ó como ele fica aparente aqui hummm acho que eu gostei bem eu também Madá vem ajudar a mãe aqui nega tá bom tá de máscara mas não tá de chinelo gente que uma tá de meia e a outra tá descalça olha a Madá vai vir me ajudar ai bem acho que eu tô gostando acho que eu tô gostando nega pega a cola quente pra mãe tá lá na tomada onde carrega a maquininha por a mão nela tá ó aqui eu cortei um círculo com 20 de diâmetro abri ele no... costurei a volta toda abri ele no meio desvirei e passei essa costurinha aqui na volta toda dele abri um círculo aqui de 6 cm tá? aqui tá o cone do chapéu obrigado minha nega daqui a pouco você vai levar ela pra esquentar de novo aqui tá o cone do chapéu então ó risquei o molde aqui com o tecido dobradinho ó e passei uma costura agora a gente vem e abre bem essa boca o ideal é ir lá na máquina e passar uma costura aqui ó pregando ele aqui como eu tô sem a máquina aqui eu vou fazer o meu na cola ó então aqui ó vem ó põe e vai segurando tá o idealzinho é fazer lá na máquina como a minha máquina não tá aqui eu vou fazer a cola porque eu já tenho um jeito aqui na cola ó a volta toda quem quiser fazer na cola em casa também fica à vontade né Renato? sim essa cor aqui de micro gente chegou agora tá eu vou colocar o que a gente tem ali ele é mais claro eu vou colocar ele lá na loja também a gente tem o rosê mais claro tem o rosê tem o salmão ó a Regina tá gostando também ó então fiz tá vendo? colei aqui vou deixar no avesso? não eu só pego essa ponta e passo lá pra baixo ó quando passa pra cá fazendo a máquina ele vai ficar costuradinho e bonitinho ó vai ficar assim um chapeuzinho aí como fez quem fez na máquina vai ver que essa parte fica toda costurada aqui ó ó ó ó ó ó ele olha feio pra mim ainda né Manda? plumante gente é só um pouquinho porque eu quero que ela fique com a pontinha caída você acha que ele pode olhar feio assim pra mim ou eu acho? ó ó aqui vamos fechar a bota que a gente não fechou ainda ó então a bota a gente ajeita ela lembra aquela abertura que a gente deixou? passo cola aqui puxo um ladinho tecido que não desfia tá gente? ó passo outro aqui e puxo um ladinho vamos gente vamos compartilhar mais um pouquinho? se cada um se cada um que tá aí hein compartilhar marcar duas pessoinhas só daqui a pouco a gente tem mil né Dona Glória? Dona Glória tá brava aqui porque não bateu mil ainda aí batendo mil a gente consegue fazer o sorteio gente quero muito sorteio ó aqui aqui minha costurinha abriu depois vou dar um pouquinho de cola quem quiser pode vir aqui e fazer um acabamentinho na bordinha da bota cortar até uma faixinha do tecido e colar aqui na botinha ou pode deixar ela assim cabelos cabeleiros descabelados gente duas cores que cores vocês acham aí? fala madame mais escuro? acho que é mais escuro mais escuro vamos ver o que as meninas acham agora eu quero mais claro boa tarde Elenice boa tarde Núbia agora eu quero mais claro mais claro mais claro né ó ele vem com elástico a gente abre ele vem assim ó é um rolo tá vendo? loiro loiro gente eu não tenho mais nem um loiro liso então tem que ser assim e aí o esquema de colocar isso aqui começa sempre com o cabelo voltado pro rosto dela ó daqui de cima ó do biquinho da cabeça dela nós vamos medir dois centímetros minha caneta fantasma tá funcionando? não ui ó tá vendo? e vamos descer dá pra ver? dá fica difícil não Marcia pisca as mulherada guerreira igual a gente ó então passa um fio de cola com o comprimento na frente da cabeça dela ó põe aqui na colinha tá dando pra ver Renato Máximo? ó essa ponta aqui ó menor a gente joga aqui na lateralzinha ó Maria de Lourdes olha aqui ó como eu fico triste quando você não lê meus comentários já mandei alguns mas mesmo assim não deixo de ver a Mônica que me ensinou muito obrigada Dona Maria de Lourdes ó venho rodeando a cabeça dela inteirinha tá vendo ó então acabei com aquela ponta sempre lembrando Dona Maria infelizmente a gente não consegue ver todos que as vezes passa muito rápido pra gente na telinha por isso que as vezes a gente acaba passando entendeu? ó e aí a gente vem fazendo ele em círculo lembrando gente ela vai estar de chapéu tá? eu como eu sou uma pessoa econômica eu cortava esse cabelo no meio e fazia logo dois né Mê? ó aqui ó já encheu bem e tá sobrando toda essa ponta ó ó usei metade gente vocês que são econômica que nem eu vocês querem usar pra dois? não né? vão fazer o cabelo cheio ó continua aqui girando na volta da cabeça dela pode pregar a mão Mônica? pode pregar a mão gente quem quiser pregar a mão pode pregar a mão ó tá quando ele respira fundo ele vai falar ó por um acaso a minha cola ficou ligada no ateliê de novo? outro dia ficou porque ela tá amarela vai ter ficado um bom tempo ligada pode levar lá e esquentar mais um pouquinho nega? ó tem o cabelinho feito meu Deus mas ficou tudo na frente não faz mal agora ó vem abrindo abrindo partindo ele no meio ai gente ficou tão bonito tá deixa eu colocar um filetão aqui ó vem abrindo ele todo dividindo se quiser abrir um pouco os cachos pode abrir tira essa cola daqui tira daqui enquanto tá esquentando eu vou pintando o rosto nossa ficou lindo esse cabelo hein ficou gente voltando acabando a quarentena volta cabelinho pra vocês também tem desse aqui ainda? tem? tem deve ter uns 10, 12 pacotes só mas tem fornecedor fechado também não sei o povo quer blush essa bruxa não tá parecendo uma bruxa não tá parecendo bruxa né filha mas ela é uma bruxa do bem bruxa do bem você vai ver você vai ver a hora que colocar o chapéu ela vai aparecer é a bruxinha do bem puxa amada você gosta de acabar com a minha graça né nossa ficou lindo hein vamos esperar pra ver vamos esperar pra ver o restante dela vamos esperar voaaa tan 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 ficou muito linda á revelação te vou lá o cabelo tá tan 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 ó Ficou linda, hein, Paraná? Que linda que ficou, hein? Falei que eu ia fazer um negócio bonito, hein? Eu falei pra vocês, Kátia. Renatinho, tem uma postagem no grupo Mônica Costa esperando a aprovação. Gente, acho que tem mais de duas mil lá. Não, outro dia eu aprovei um tanto. Mas ainda não, dela não. Vou olhar lá. Eu acho que ela merece uma florzinha clarinha assim, você não acha? Merece, né? Linda, 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 linda. O que é? Fala aqui no chapéuzinho dela. Vamos pôr uma aqui na cintura, filha. Nossa. Quem gostou aí, meninas, manda um coraçãozinho. Vai pegar cola pra mãe, mãe, vai pintando o rosto enquanto isso. Você não tá vendo o coraçãozinho nos meus? Não tem coraçãozinho pra você, Paraná? A Mônica de Poços tá aqui. A Hérida falou se tem mais desse cabelo que ela quer. Tem ainda, Hérida. A gente tem no loiro loiro. E tem nesse aqui, ó. Que é um loiro mel. Ó, então vamos usar os olhinhos. O Renato sempre chega do lado pra me pressionar, pra me deixar nervosa. Né, Renato? Não, mas quando a gente vai pintar o olhinho, filha, a gente não pode nem falar essa palavra. Hã. Depois a gente tem que pintar o olhinho da boneca da Lúcia, né? Hã. Vou pegar essa que solta mais tinta. Amanhã vai ter mais promoção. Eu preciso virar ela reta pra mim, pra mim enxergar o olho se tá reto. Amanhã vai ter mais promoção? Vai. Gente, o molde dessa bonequinha aqui tá a R$10,00 lá na lojinha. Chegou a mil, mãe? Tá quase, filha. Tá quase. Olá, menina. Vou pegar mil. Vocês tão vendo, gente? Eu tenho torcida organizada em casa. Ó. Dá tinta branca com a mãe e bolhador, mãe? Tinta e bolhador. Bolhador dentro do pote aí. Não, bolhador é esse de bolinha. Ah, deixa o bolhador. Cláudia Ferrão. Oi, Cláudia. Cláudia Ferrão falou que quer esse cabelinho. Então manda mensagem, porque acho que só tem uns 10 ali, se tiver. Sua caixa a gente tá saindo hoje, Cláudia. Vou segurar ela pra amanhã, tá? Se você quiser aí, você manda mensagem. Ó, então o branquinho do olho. Será que ela vai ficar bonitinha de sarda? Ah, acho que vai. Vou colocar uma florzinha em chapéu. Pega a micrô. Pega a micrô marrom pra mãe nega. Pega ali no potinho. O que é a micrô marrom? Caneta aquela de fazer olhinho marrom. A bundinha marrom. Vamos fazer sarda nela, gente? Ó, vamos colar aqui. Ih, a cola tá fria. Acho que a Madá não colocou pra esquentar, não. Xô, nega? Mary Bessa, como eu posso comprar o molde da promoção? Entra na nossa lojinha, no nosso site. É o www.ateliêmonicacosta.com.br Lá você vai achar todas as bonecas que estão em promoção a 10 reais. Que é a coleção de bruxinha. Então aproveitem, meninas. Aproveitem. Vem pra cá, velho. Vou fazer sarda. Vai fazer? Gente, mas tá muito... Vou vender essa boneca. Por que que eu não pensei nisso na Mega, gente? Vou vender essa boneca, hein? Não vai vender nada. Sarda. Pra fazer sarda... Colocou bem direitinho a cola? Que a mãe tem que colar o chapéu dela. Pra fazer sarda, sempre a caneta 005, que é mais fina. E aí você começa sempre do meinho e do nariz. E vem fazendo um V, ó. Vai ter esse kit? Desse material? É. Vai, já vou colocar na loja, ó. E aí só vem batendo a pontinha, tá vendo? 10 minutinhos, meninas. Depois que acabar a live, pode entrar na lojinha que já tá lá. Olha. 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 Que linda. Que linda. Eu gostei, hein? Puta vida. Pode falar puta vida? Não, não posso. Não pode? Não. Dá um traquinho no cabelo. Ai, gente. Janaína falou que quer morar nessa lojinha. Bom de morar nessa lojinha é que a gente pega as coisas e nem pede pro dono. Olha, gente. Olha isso aqui. Aqui eu ainda vou colar, tá? Aí vamos pôr uma do lado da outra. Você comprar o kit e ganha apostila? Hum... Não sei. Você acha que não, né? Acho que não, meninas. Ó, essa foi a original. E essa que a gente viu. Lembrando, bem, que essa original, gente, ela... Ela já tá com um ano. Já tem um ano já. Então ela já passou em várias feiras. Ela já foi pra muita feira. Ela já foi passear na beira. Por isso que ela tá meio... Mas mesmo assim... Tá linda ainda. Agora, essa aqui... Novinha em folha. Muito linda. Põe ali, bem. Põe ali. Vamos pôr lá. O lugar que dá pra ver ela. Ela ficou muito... Pô, muito bonita, ficou. Você não esperava isso, hein, Paraná? Não esperava, virou uma das minhas preferidas. Muito linda. Ainda vou colocar umas flores aqui no chapéu. Vou esperar a cola esquentar. E ela ficou assim. Gente, ficou muito bonita. Parabéns. Imagina uma festa de aniversário da bruxinha do bem. Nossa. Vamos ver. Vamos lá? Vamos desenvolver? Ah, vamos lá? Você quer ir embora? Ele tá desesperado pra fechar a caixa. Meninas, ó. Então eu vou colocar o kit assim pra vocês, ó. Esse, esse. Esse. E o tule de glitter, pode ser? Opa. E o tule de glitter. A flor, quem quiser, eu vou colocar separada, tá bom? E o cabelo, eu vou fazer a contagem e já lanço pra vocês na lojinha. Não, já coloca a flor junto. Não, eu não vou colocar junto. Não? Não. Vou colocar separada. Ó, meninas, deixa eu falar. Amanhã tem mais live. Vem comigo, vem. Que eu vou mostrar o nosso tema de amanhã. Calma, bem. Dá tempo. Correio e fecha só cinco. Ó. Ó, gente. Aqui mostra a lojinha. Gente, ó. Isso aqui é o kitzinho do guarda-roupa. Tem os cabidinho. Caminha, penteadeira, o quartinho completo. Eu queria aqui mostrar o nosso tema de amanhã. Bem, amanhã o nosso tema vai ser esse. Então, ó. Hoje, se você entrar lá na lojinha, toda lojinha... Toda lojinha não. Então, todos os apostilas da coleção do Halloween, da Mega, estão por 10 reais, tá bom? Vai até quando? Até amanhã cedo. Amanhã, nove horas, eu venho pra loja. Oito horas, venho pra loja, tiro tudo. E aí, a gente coloca o quê? A gente coloca todas as do circo. Vai ter circo? Vai ter. Qual vai ser a peça? Não posso contar. Segredo. Mas eu posso falar, sim. Que eu não vou fazer igual até aqui. Eu vou dar uma inventada amanhã também. Então, vocês fiquem de olho lá pra ver qual vai ser a mudança que a gente vai fazer aí nas peças. Aqui a gente tem a menina em cima da bola. Essa peça foi bem legal. A palhaça aí, o palhaço grande. O mágico, o trapezista. Mais um palhaço. Esse aqui é com o leãozinho. E tem esses dois palhacinhos aqui, que são mais molinhos. Tá bom? Então, amanhã o nosso tema vai ser circo e todas as apostilas de circo. Qual que é a nossa lojinha, Mônica? Entre 10 reais. É www.ateliêmonicacosta.com.br. E o meu marido é o Renato, tá bom, gente? Qual que é o WhatsApp? 19... 7120... 3816. O WhatsApp, meninas, tá um pouquinho lento a resposta, mas tá respondendo, tá bom? Tá respondendo, gente. A gente tá na equipe reduzida, mas tá respondendo. Então, eu vou terminar, já vou colocar, cadastrar o kit, cadastrar a flor e fazer a contagem de cabelo. Quem quiser cabelo, já entra em contato no WhatsApp e já fala que vai querer, que eu já separo, tá bom? A gente tem aquele loiro bem loiro e tem um loiro que é mais um loiro mel. Aí vocês sabem a lista. Vamos mostrar a bonequinha de novo lá e vamos lá. Nossa, ficou muito bonita. Bora, bora, bora. Amanhã aqui vai estar tudo arrumadinho, gente. Ah, pega ela na mão, hein? Pega ela na mão que eu vou dar um print no seu aí com ela. É eu, né, senhor? Vai, tira nós duas. Pera aí que eu vou dar um print. Ficou muito linda. Vai logo. Aê! É isso, gente. Mais uma aulinha aí. Amanhã a aula aqui de novo, tá bom? Amanhã vai ter decoração nova ali pra vocês. É isso aí, meninas. Até amanhã, meninas. Até amanhã, meninas. Vai trabalhar, Renata? Beijo. Tchau. 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 Obrigado.